Vamos para a luta ao vivo pra você! Duelo entre Thiago e Ivan Atila Camargo Pra você que se liga com a gente aqui no Jungle Fight Mais uma grande luta de MMA Ativa o bora! Toquinho ali dos dois Tocando as luvas o Thiago Corneira amarelo, calção cinza, calção branco, corneira verde para o Atila Vamos para a luta aqui é o meu, Tony Isso aí começou a luta O Atila ele é canhoto Medindo a mão pra direita Bom chute do Atila agora É isso aí, luta bem estudada, disputada Os dois estudando bastante a distância O Atila trocando a base bastante Movimentação intensa ali do Thiago Contou ali um pesão frontal, o Atila vai movimentando bastante ali As pernas, tem as pernas afiadas ali buscando um bom chute É o Thiago que é canhoto né Então fica espelhado né Então fica uma luta bem movimentada Estão trabalhando bastante a distância porque sabe ali um erro é nocaute Ou finalização Grudou ali O Thiago tentou a queda Os dois homens de forças ali ó, pisão no pé vale também, tá valendo Conta ali a queda No single leg O Atila já se levanta o Thiago, solta a joelhada Luta intensa entre esses dois lutadores Um do estado do Amazonas, outro do Distrito Federal Ao vivo pra você o Jungle Fight Juntos aqui no ginásio Belezão Em São Paulo Agora o Thiago buscando uma queda ali O Atila fez o Sproul defendendo Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode Essa cotovelada dele nas costas ali não pode Foi na coluna né Na coluna Na cervical lá, não pode né Nas costas De cima pra baixo ainda Hum, foi em cheio E aí, qual vai ser o critério da arbitragem agora? Vai tirar um ponto Vai desplascar Tirar um ponto Golpe na coluna, não pode, menos um ponto Aí o Caisson, né Daquela luta do chute da cabeça Fala, mas não podia ter tirado um ponto meu Porque existem casos e casos né É, ali já tava no final do round né Já rolou muito a luta Ainda se parar agora Eu acho que é um não conste Porque não teve tanta movimentação né Vamos entrando aí na metade deste primeiro round Então complicou a vida aí do Atila hein Um ponto a menos Vai ter que buscar aí Uma grande luta Ou um nocaute Ou uma finalização o Atila É, o Atila agora vem pra cima Pra tirar a diferença né Um ponto a menos Conta Bota a pressão ali o Thiago Acusou um golpe baixo ali O Atila Mandou seguir ali O mestre Flávio Almendra Vamos entrando nos dois minutos finais Desse primeiro round Luta boa demais pra você que nos acompanha Tentou ali Um bate-estaca O Atila Não conseguiu Levantar o Thiago não Thiago pressionando né Agora com chute E o Atila ali movimentando Trocando a base Medindo a distância Um e quarenta No relângio Pra terminar o primeiro round Daqui a pouquinho Tem Lucas Campos Contra Maílson Rodrigues Bota a luta pro chão O Atila Vai trabalhar no chão agora Colocou o Thiago ali com as costas No chão Mesmo se ele terminar Por cima Ele poderia levar esse round Mas quando está com um ponto a menos Não vai levar O máximo que pode acontecer É um nove a nove É isso aí Um minuto pra terminar É o seu primeiro round Já já lutando a noite Thierry Lucas Contra Kainan Khrushchev Que essa luta promete Essa luta promete Kainan Tá vindo de duas defesas Eu acho Um lado de cinturão E o Thierry né Tá vindo de nocautes Aí também Então prometo Essa última luta promete Thierry Lucas Cai na Khrushchev Imperdível Valeu o cinturão 70kg do Django Olha o Atila Vai buscar o pescoço Vai buscar a finalização Vamos ver se vai dar tempo 30 segundos 30 segundos Se defende o Thiago Vai pra cima o Atila Vai buscando a finalização Espalhou o frango O Thiago Será que dá tempo? 15 segundos 12 segundos Vai ser salvo Pelo gombo O Thiago Vai terminar O primeiro round Se virou ali O Thiago Terminou Fim de primeiro round De luta Pra você que se liga Com a gente Ao vivo Aqui no Jungle Fight E aí Kemuel Qual a sua análise Desse primeiro round De luta? Cara Eu acho que o Atila Poderia levar esse round Mas como ele Fez um golpe Ilegal Perdeu ponto Então fica empatado O primeiro round Porque seria 10x9 Pra ele Menos um Então eu acho que 9x9 Eu acho que é isso 9x9 Então 10x9 Pro Atila Na opinião Do Kemuel Só que ele perdeu um ponto Ali Pela cotovelada Na coluna cervical Então Seria do Kemuel 9x9 Esse primeiro round Vamos para o segundo round De luta Pra você que nos acompanha Ao vivo As suas emoções Do Jungle Fight O Atila Que tem ali Jiu Jitsu Tatuado Pro cara tatuar Jiu Jitsu O cara deve Ser bom Hein Rockman É É o que ele ama A arte suave Né É E não é pequeno Não Tatuagem Vamos para o segundo round De luta Pra você que se liga Com a gente Ao vivo Ginásio Pelezão Tá lotado Tá lotado Todo mundo Acompanhando o Jungle Fight Ao vivo Com a gente na TV Na internet Tá bombando Bom golpe Bom golpe O Atila parece que Vem cobrar essa diferença Agora né Do primeiro round É O ponto que perdeu No primeiro round Tem que Tirar agora Nos próximos dois rounds Vai se movimentando Ali o Thiago Alô galera Cinturão Tá na expectativa Também Nessa luta Do Thierry Lucas Contra o Kainan Khrushchevski Vale dia Só lutão né Hoje o dia Foi um showzaço Olha o que O H ainda acertou Mas não acertou Com o impacto Lindo Essa luta Tá prometendo Mas a luta do Kainan Realmente vai ser histórica A primeira defesa De cinturão Do Kainan Vai ser uma guerra Porque o Thierry É muito talentoso O Thierry tem um talento Incrível Pro MMA É verdade É muito bom o Thierry Mas o Kainan Tá numa fase Incrível também É muito bom de luta Ó Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Luta valendo o cinturão 70 quilos Pra você Raul viu Movimentação ali Do Thiago É e a luta Continua movimentada Os dois na distância Buscando os melhores golpes Três minutos ali No relógio Vai se movimentando ali O Átila Controlando o centro do Kainan Solta o chute Passa no vazio Vamos chegando Na metade aí Da luta Segundo round Pra você que nos acompanha Boa sequência Do Thiago Solta o chute Baixo ali Vai tentando atacar Também O Thiago Precisa atacar Também No combate A galera A galera quer pressão A galera quer isso aí Explode né Foi só Tomar vai ali A galera O Átila já Opa Foi pra cima Já explodiu E ele precisa tirar Essa diferença né Tá com menos um ponto Então Ele tem que trabalhar mais Tem que fazer um pouquinho a mais Foi pras costas ali O Átila Com dois minutos Vamos ver se ele vai conseguir Buscar o pescoço ali Tem bastante tempo Pra trabalhar ali nas costas Os ganchos E buscar uma finalização Vai ouvindo ali O seu corner Enquanto isso O Thiago Se vira Consegue virar de frente ali Ficar de costas É perigoso É O Átila agora Tá por cima né Tem que trabalhar Os groda em pau Pro juiz não colocar de pé 1.40 no relógio Pra terminar o segundo round Tá botando o prensão ali O Átila São as emoções Pra você Do Jungle Fight Ao vivo Soltou a pedalada ali O Thiago conseguiu explodir Pra tentar se levantar É o Thiago levantou Agora ele Tá tentando atacar O Átila né Ele vai pra baixo Boa queda do Thiago E é isso Inverteu Se ele trabalhar O groda em pau Pode levar esse round Também Porque tem Um bom tempo Também aí Vamos ver Precisa trabalhar bem Nesse último minuto O Thiago Ivan O Thiagão Tá na meia guarda ali Por menos de um minuto Agora no relógio Aí pra cima o Thiago Tenta raspar ali Pra sair O Átila Só que o Gás Aí também Já não é o mesmo É E pro Átila Se ele perder Esse round Complica mais Complica mais Então O Henrique teria Nesse round Aí tá buscando Muito mais Porque perdeu um ponto 20 segundos Finalzinho de segundo round Pra você que nos acompanha Daqui a pouquinho Tem como É o primeiro evento Já é a próxima luta Lucas Campos Contra Maílson Rodrigues Termina o segundo round Fim de segundo round É isso aí Mais um round Agora o Átila tem que vir no terceiro Por tudo ou nada Ele que perdeu um ponto no primeiro Estava bem disputado Mas o oponente dele acabou por cima E o terceiro Ele vai ter que vir pra nocautear Ao finalizar Analisei pra você Do Kimuel Otoni Vamos para o terceiro round Ao vivo do Ginásio Pelezão Em São Paulo Pra você Aí a galera A galera acompanhando Ginásio lotado Sábado à noite Manhã é domingão Depois segunda é feriado Que maravilha hein Kimuel Maravilha A galera aproveita Pra estender até tarde né Você vê como tá lotado Todo mundo correu Pra assistir o Django Vamos para o terceiro E decisivo round Os votadores se cumprimentam Partiu Vamos embora Terceiro round De luta Malviu Passou pra você Partiu Vamos embora Terceiro round Mais cinco minutos Para Thiago Ivan E Átila Camargo O Átila Corner verde Calção branco O Thiago Calção escuro Corner amarelo Um chute baixo ali Do Átila Abrindo os trabalhos Desse último round Os dois continuam ali Medindo a distância né Você vê que o Thiago Tenta chutar O Átila vem pra cobrar Só que o Átila tem que vir Pra nocautear né Ou finalizar Porque Felizmente ele tá com Alguns pontos a menos Aí dá uma vontade De dar um chute Mas não pode Ah não Eu cantei a bola Hein Quemuel Eu cantei a bola Quemuel Falei Dá uma vontade De dar um chute aí Mas não pode né Quemuel Ah não pode É um golpe legal né É Catou na orelha Mas não pode Chutar ali né Não pode Tá com os quatro apoios Ali Tem que ver no replay Também Se ele tá com os quatro apoios Não sei No UFC Se tiver a palma da mão Tudo bem Se tiver só os dedos Pode né Tem que ver no replay E agora Já perdeu um ponto ali O Átila Vamos ver o que a arbitragem Vai marcar Se vai tirar mais um ponto Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah ele tá com os quatro apoios Tava com a palma da mão Mesmo ali Não podia não Será que vai tirar mais um ponto Ou vai desclassificar É uma figura O mestre Flávio Almendran Sabe muito Sabe muito Na espera Tirar mais um ponto Tirar mais um ponto Tirou mais um Vamos voltar para a luta Quatro minutos Porque dois rounds Ele já perdeu Só um nocaute A finalização Para o Átila Conseguindo ali A vitória Tiago vai para cima O Thiago vai buscando A finalização Três e quinze Três e quinze Para os dois mostrarem aí O seu O melhor Nesse finalzinho De luta Já já com o Menevente Já já Lucas Campos Contra Mayerson Rodrigues Já já tem luta Valendo o cinturão Tem Tchirri Lucas Contra Cair Um cruxado esquerdo Agora o Átila está por cima E como a gente estava fazendo a soma aqui Se ele ganhar os três rounds Ainda fica empatado Então Ele tem que ganhar os três rounds Ainda para sair um empate O Átila É uma situação muito complicada Por isso ele vai buscando ali Um nocaute Uma finalização Está na meia guarda ali Agora o Thiago Está em uma boa posição O Thiago agora Se ele souber trabalhar O Grosso em pau Os cotovelo Menos de dois minutos e meio Para terminar no terceiro round É o Jungle Fight Para você Nesse sabadão O Jungle Fight Está bombando Na meia guarda ali O Thiago vai trabalhando Dois minutos Os dois bem cansados Exaustos Mas vão dando o máximo Vai golpeando ali Na costela O Thiago Vamos ver também Se o mestre Flávio Almeida Daqui a pouco Vai mandar os dois Se levantarem ali É que o Thiago Está em uma boa posição Está em uma meia guarda ali Mas precisa ser incisivo Agora o Thiago Está por cima Vai levando o round Trabalhando o grau De pau E o Átilo por baixo Tentando repor a guarda Subir Menos de um minuto e meio No relágio Terceiro round De luta Para você As emoções do Jungle Fight Daqui a pouquinho As duas lutas principais Pés da noite Último minuto O Thiago está por cima Ali na meia guarda Vai tentando cravar ali Que ele Levou a melhor nesse round Vamos ver O Átila Parece sem forças Para explodir Para sair dessa posição É e o Thiago Vai somando os pontos Importantes ali por cima Trabalhando E o Átila Tentando escapar Subir E o round Vai correndo 30 segundos No relágio Vai terminar a luta A decisão Ficará a cargo Dos juízes laterais O pessoal não gosta não Não gosta não Que é a luta em pé Vai terminar o duelo 10 segundos Vai terminar o combate O que é a luta em pé 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 É o que é a luta em pé I'm taking six shots Yeah, straight to the face And I wanna get lost I'm sick of this place Don't know how to stop When I'm feeling this way So I'm taking six shots So I'm taking six shots Till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots All straight to the face I'm taking six shots Are you coming with me? I'm taking six shots Yeah, straight to the face And I wanna get lost I'm sick of this place Don't know how to stop When I'm feeling this way So I'm taking six shots Till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots All straight to the face I'm taking six shots Are you coming with me? Sometimes you need to let Flues grab juice Get goose tattoos Taboos get screwed Loosen up, buttercup All those hate comments Will never make you feel enough We're all adequate graduates Hearts full of calluses But we know calculus Damn, ain't that fabulous Can't wait to apply All those matematicas But we can't get a job That pays us enough I'm about to pop up Fuck you, you're lost We all For the official result Of the winner of this fight After three rounds Of five minutes The judges scored 28 to 27 29 to 27 E 29 to 26 Sendo assim Vitória por decisão unânime de Thiago Nascimento Thiago vence a luta And a Now I live men I live I live I live Bye